Então vamos lá meus amigos, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo como eu cuido dos meus fermentos que ficaram parados aí na geladeira durante 5 dias, certo? Esse alimentado 1, 2, 3 é o meu levain normal, Didio. Este eu fiz uma alimentação bem dura, então eu coloquei uma parte de levain, uma de água e 5 de farinha. Observem que ele cresceu pouco, mas está bem ativo. Esse aqui cresceu, chegou na tampa, estourou a tampa e passou do ponto da fermentação. Observem lá como ele já caiu. E esse é o meu lievito madre, o levain do moinho. Eu sempre, sempre alimento ele na proporção 2, 1, 2. Ok? Então agora eu vou fazer a alimentação de manutenção de cada um deles. E esse gente é o levain seco, né? Porque eu recomendo que vocês façam quando vocês forem ficar 1, 2, 3 meses. Não sabem quando vão poder voltar a alimentar, tá bom? Então bora lá cuidar de cada um deles. Então vamos lá. Esse é o meu levain de idio, alimentação normal, 1, 2, 3. Partiu então, né? Há 5 dias atrás, de uma isca normal, 1, 2, 3. Onde eu peguei 30 gramas, alimentei com 60 de água, com 90 de farinha. Ele subiu até o topo, estourou a tampinha e caiu. Ou seja, já passou do ponto de pico de fermentação, ainda tem atividade. Mas observem que ele já tá mais mole e já tá perdendo a estrutura. Então eu poderia, mas eu não vou fazer pão com esse fermento, porque ele não é o ponto ótimo. O que eu vou fazer? Vou alimentar normal. Tiro a tara da balança lá. E vou ficar aqui, gente, com 30 gramas. Olha a força do bicho, mesmo tendo caído. 30 gramas. Eu alimento os meus fermentos com farinha forte, tá bom, gente? Com W alto, pra que ele tenha boa estrutura de glúten. Então tá lá, um pouquinho mais de 30, tá tudo bem, não tem problema. Pode ser assim. E aí vou colocar aqui o famoso 1, 2, 3. 60 de água. Vamos dissolver, oxigenar, fazer as coisas contaminarem aqui a água. É muito importante essa etapa. E também facilita o processo de distribuição, né, das leveduras e das bactérias na água. O que vai também facilitar o processo de contaminação da farinha que vai entrar aqui. Posso fazer tudo junto? Pode, gente. Mas o melhor é assim, tá bom? Faz uma diferencinha aí na velocidade, né, da contaminação, tá bom? Vai contaminar de qualquer jeito. Mas a velocidade fica maior quando você faz isso aqui. Tá bom? E aí... Um, dois, três. Três vezes de farinha, 90 gramas de farinha. Misturo, misturo, misturo. Vai dar uma massinha na consistência da massinha de pão, quando a gente faz a receita básica. E pra quem não perguntou, mas quer saber, é por isso que eu gosto da diluição 1, 2, 3. Porque é a diluição mais parecida com a consistência da massa que eu utilizo pra pão. E aí, quando você põe o seu levão, não altera a hidratação da sua massa. Então, não precisa fazer um equilíbrio na água da sua receita, quando você usa o levão 1, 2, 3, para a minha receita básica, ok? Ó, é assim mesmo. Lembrando que a consistência dessa massinha, né, desse fermento, ela vai variar. De acordo com a consistência que o seu levantava, quando você começou. De acordo com a qualidade da farinha que você está utilizando. Tá bem? Então, aí, vou colocar num potinho pra amanhã fazer pão, tá bom? Então, aqui. E é assim, tá? Esse fermento não precisa de nenhuma alteração na alimentação, porque ele tá ótimo, ele não entrou em sofrimento, ele não perdeu as características originais. Ele tá bonitão, prontinho pra fermentar, pra eu poder fazer um pão da minha receita básica. Se eu quiser fazer pão hoje ainda, deixo fora da geladeira, em temperatura ambiente entre 20 e 25 graus. E quando ele dobrar ou quase triplicar, eu já posso pôr ele na minha receita de pão. Mas, tá aqui ó, tá bom? Mas, se eu não quero fazer pão hoje, tô cansada, cheguei de viagem, tenho um monte de coisa pra fazer. Eu deixo ele dar um startzinho, chegar aqui até o 200, tá? E aí, ponho na geladeira, tá bom? É isso que eu vou fazer aqui hoje. Vou deixar ele dar um startzinho e guardo na geladeira. Amanhã, que eu vou tá animada pra fazer pão, eu tiro ele da geladeira e deixo ele terminar de chegar no ponto que eu gosto de fazer pão. Tudo bem? Então, esse aqui, pessoal, foi o primeiro, a primeira modalidade. Ou seja, o meu levã normal, a minha isca mãe, alimentada 1, 2, 3 e conservada em geladeira todos esses dias. Certinho? E agora, eu vou mostrar pra vocês a minha massa madre, o meu levã dídeo. Essa isca, gente, eu alimentei dia 29 do 12 e ela estava aqui. Observe como ela cresceu pouco, ela só dobrou, tá? Ela não saiu da geladeira hora nenhuma desse tempo todo que eu fiquei de viagem. Ficou em temperatura fria, 4 a 5 graus e, mesmo assim, subiu tudo isso aqui, tá? Ficou igual a 1, 2, 3? Não, não ficou. Se você puder observar, você vai ver que ele fez uma casca dura aqui em cima. Dá pra ver lá, ó. E vai, e se você pudesse estar aqui pra sentir o aroma, você notaria que ele ficou um pouco mais, é, com notas de acidez. Mais ácido do que ficou o que, alimentação 1, 2, 3. É normal, já era de se esperar isso aqui, tá? Porque ele ficou no frio o tempo todo e é uma alimentação mais dura. Então, é normal isso aqui, a gente já estava esperando por isso, certo? Então, aqui, eu vou tirar também essa massa daqui. É, é, é muito, né? A gente não quer tudo isso aqui. Vamos retirar daqui do pote. Ó, quero mostrar aqui pra vocês como que fica, tá vendo, ó? Até que, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Interessante, né? Essa parte de cima aqui, quando eu abri o pote, veio um ar bem ácido. Mas agora, ó, que eu tô cheirando aqui, tá super láctico. Deixa eu experimentar aqui. Ah, gente, tá ótimo. Não tá ácido, não. Que coisa interessante, né? Ficou ótimo. Acidificou só essa crosta aqui de cima. Então, gente, bora lá tirar a tara da nossa balancinha aqui, do nosso potinho. E também não preciso de tudo isso aqui. É muito pra mim, tá? Então, eu vou ficar aqui só com 100 gramas. 100 gramas ainda vai dar bastantão, tá, pessoal? Mas é porque eu quero fazer pão. Tá lá, tá bom? Esse tudo que sobrou aqui é descarte. Então, vamos deixando os descartes lá, tá? E aí, gente, que essa isca é a minha isca mãe normal. Então, eu tenho que vir aqui fazendo tempo real com vocês, tá? Se eu coloquei 100 de isca, lembra que ela tava super dura, né? Então, eu não posso fazer o 1, 2, 3, que vai continuar duro ainda. Então, eu vou fazer o 1, 2, 2. Certo? 200 de água aqui. Faltou. Pera aí, deixa eu buscar um pouquinho mais de água. Por que que eu tô fazendo 1, 2, 2, que não é a minha alimentação normal? É pra equilibrar a consistência, né, gente? Porque, ó, ó como tá duro. Eu não gosto de fazer pão com esse fermento duro, assim. Então, tem que diluir. Então, a hora que eu puser essa alimentação 1, 2, 2, ela vai fazer o equilíbrio que eu preciso pra ela chegar no ponto de alimentação 1, 2, 3. Tão acompanhando o raciocínio? Não tem uma regra, né? A regra é chegar no fermento que eu tô acostumada a ter. E esse tá muito duro pro que eu preciso. Então, vamos diluir aqui. Em vez de fazer 1, 2, 3, eu vou fazer 1, 2, 2. E a hora que ele fermentar, ele vai ficar no ponto que eu tô acostumada. Gente, deixa eu falar aqui. Se ele tivesse super ácido, como deu a impressão, né, do aroma, eu teria que fazer uma coisa que a gente chama de banheto. Eu teria que fazer uma aguinha morna, um pouquinho de açúcar, cortar ele aqui e deixar ele de molho uns tempinhos, umas 2 horas, pra ele perder a acidez. Mas não tá, não, tá? Tá bem, bem láctico mesmo o meu fermento. Ele não acidificou nada. Só a parte de cima que ficou com aroma ácido e eu vou descartar. Tá bom? Então, tá aqui. Diluiu. E agora a gente vem com a mesma quantidade de água que eu coloquei, eu vou colocar de farinha. Então, bora lá. Pegamos a balancinha, fazendo tudo aqui junto com você. Vamos colocar aqui 200 gramas de farinha de trigo forte também. Eu só uso farinha forte nos meus fermentos. Qualquer dia, conto pra vocês, por quê? Certo? Vamos lá. 200 gramas de farinha forte. Assim vai ser 1, 2, 2. E no 1, 2, 2, como estava duro o meu levain, quando eu alimento 1, 2, 2, que é uma diluição mais mole, vai uniformizar e vai ficar parecidinho com a diluição que eu gosto, que é 1, 2, 3. E aqui, gente, a mesma coisa. Vou misturar. Vocês viram que eu diluí, dissolvi, misturei, oxigenei. Agora eu misturo a farinha e ele vai ficar naquela consistência de massinha de pão, que a gente gosta. E aí, a mesma coisa. Deixo aqui só 1 horinha, meia hora no máximo, 1 hora, pra ele dar um start de fermentação. E aí, se for fazer pão, deixo em temperatura ambiente dobrar, quase triplicar. Se não for fazer pão, deixo meia hora, 1 horinha em temperatura ambiente, deixo ele dar aquele start de fermentação e guardo na geladeira. Certo? Não há por que deixar ele fermentar e gastar todo o açúcar que tem aqui, se eu não vou usar pra fazer pão amanhã. Deixa ele ir consumindo esses gases, esse açúcar, né? E produzindo gases, enquanto tá na geladeira. Então, observaram como é que ficou? Tava duro, eu alimentei 1, 2, 2, e ele chegou na consistência que eu tô acostumada, que eu gosto. Tá bom, gente? Por isso, então, que eu fiz uma diluição diferente da que eu tô acostumada, tá? Pra equilibrar. Então, agora vai lá pro potinho. Certo? Ah, Cris, mas você precisa de duas iscas, mãe? Não, não preciso. Uma isca, mãe, basta. Eu tô fazendo, é... Eu tô variando essa alimentação. Tô fazendo duas alimentações pra vocês verem as opções, tá bom? Mas uma isca, mãe, basta. Não há necessidade de duas, não. Certo? Então, observem que com 100 gramas de isca, mãe, eu fiquei com isso aqui tudo de fermento. É muito, mas pra mim que faço pão com frequência, que tô sempre produzindo, e eu nunca faço um pão só, eu faço sempre de quatro em quatro, porque é o que dá na minha fornada. Então, pra mim, não é muito, tá bom? Mas, olha, gente, uma isca de 50 gramas é mais do que bom, tá bom? Então, esse foi o meu fermento que eu deixei ele duro, ou seja, eu alimentei ele uma parte de levã, uma parte de água e cinco de farinha de trigo. Ele quase que não, ele dobrou só, né, mas continuou muito firme ainda, não acidificou, ficou maravilhoso na geladeira, e eu aqui fiz um descarte grande, peguei só 100 gramas, alimentei um, dois, dois, ou seja, uma parte de fermento, duas de água e duas de farinha de trigo, pra que ele, então, chegasse na consistência igual a do meu levã, um, dois, três. E daqui pra frente, minha gente, vida normal, né, deixar fermentar se quiser fazer pão, e deixar quietinho na geladeira se não for fazer pão. Próxima alimentação dele já vai ser um, dois, três. Tá bom? Então, bora lá pro próximo. Esse aqui, então, é o meu levito madre, o meu levito do moinho, o meu levando duro, que eu trouxe da Itália, e que, desde a primeira vez, hasta sempre, eu alimento ele na proporção dois, um, dois, ou seja, pra cada uma parte de fermento, a metade da quantidade de água e a mesma quantidade de fermento eu ponho de farinha. Observe como ele cresceu bem, ele estava aqui, ó, e olha quanto ele subiu. Ele estava no dois, e ele foi lá pro seis. Ele é um levanduro, ó, e mesmo estando duro, ele se mantém super lindo, super ativo. Vamos tirar todo ele daqui. Ó, ele sai praticamente inteiro. Eu sempre conservo, gente, na alimentação de manutenção, só cinquenta gramas. E eu não pego aqui da parte da casca. Essa parte da casca não contaminou. Então, se você pega aqui do topo, você não vai ter uma boa, quantidade de deveduras aqui. Eu pego sempre do fundo, tá? Então, daqui é que eu tiro os cinquenta gramas que eu preciso. Mais um pouquinho. Pego lá do fundo sempre, tá? Mais um pouquinho, sempre do fundo. Esse que sobrou, eu desidrato, é descarte, tá bom? Então, bora lá. Vamos lá. Então, se eu tenho cinquenta gramas aqui, eu preciso de vinte e cinco gramas de água. Tira a cara lá. Vinte e cinco gramas de água. É a metade da quantidade de levante. Dois, um, dois. E preciso de a mesma parte de farinha. É cinquenta de farinha. É a mesma quantidade de farinha. Farinha forte. Pra quem faz panetone, esse é o meu levante de fazer panetone, é o lievito do moinho. Pra quem faz panetone, o ideal é você manter o seu fermento alimentado com a mesma farinha que você usa pra fazer o panetone, ok? Então, tá aqui. Já não vou precisar mais da balancinha. Ó, observem que pra cada alimentação eu troquei o potinho. Eu não usei o mesmo, porque uma colônia contamina a outra. E eu também não usei o pote que eu fui lá lavar e trazer ele lavado, cheio de resto de água da torneira com cloro, cheio de resto de detergente e tudo mais. Eu peguei um pote, limpou, tá bom? Então, bora lá. Uma metade da quantidade, tá? Dá aquela dissolvidinha. É difícil dissolver? É. Por quê? Porque o levante tá forte ainda, não tá degradado. Então, a estrutura de glúten tá bem presente aqui. Por isso que ele não se desmancha com facilidade na água. E é pouca água e ele tá gelado. Então, tudo isso aqui dificulta que ele se dissolva na água. Mas faz parte. Tá? Ah, Cris, por que você não deixa ele chegar na temperatura ambiente, então? Já que se ele tá gelado, ele é mais difícil de manusear, né? Porque se eu deixar ele chegar na temperatura ambiente, ele vai continuar fermentando. e agora ele não tá ácido. Mas se ele continuar fermentando, ele vai acidificando, vai amolecendo. E eu não quero isso. Então, eu prefiro ter esse esforço mecânico de dissolver ele do que você deixar ele acidificar em temperatura ambiente, tá bom? Então, fiz aí esse esforcinho, né? E agora vem toda a farinha de trigo. A mesma quantidade de levante, eu coloquei de farinha. Aí você olha assim, nós estamos fazendo em tempo real pra vocês verem que não tem truque aqui, né? Aí você fala, ai, nossa, Cris, tá muito duro isso aí. Não vai juntar, não vai dar certo. Acredita no processo, gente. E se vocês acharem que realmente tá muito duro lá no final, põe um pouquinho de água, mas é pingando, sabe? Com gotinha no dedo. Mas, ó, tá tudo bem, ó. Você vê? Não tá tão assim. É isso mesmo que a gente quer, tá vendo? Então, não precisa pôr água, porque se você puser água demais, você não vai conseguir essa, a consistência que a gente quer aqui. E o lévito, a gente tem por costume dar aquela sovadinha, né? Pra que que a gente sova o levã, o lévito, que vai ficar enrolado, que vai fazer o rolinho. Pra justamente ele, ele ficar com a malha de glúten mais desenvolvida, apreender mais os gases da fermentação, e você conseguir ver o crescimento dele, a flutuação, quando você coloca ele pra flutuar, pra você conseguir ver essa, essa flutuação, né? Pros gases ficarem lá presos, e pro rolinho não se desmanchar todo. Se você não desenvolve a malha de glúten do lévito, é, ele não vai mostrar a atividade dele de forma tão eficiente. Não é que ele não terá, tá bom, gente? A atividade tá lá. Não depende da malha de glúten a atividade. Mas ela estando assim sovadinha, ela mostra pra você melhor a atividade. Aí, o bolinho, certo? Lembrando que esse é o meu lévito, por isso que eu tô fazendo isso aqui nele, certo? Eu nem vou fazer teste, porque, pra mim, esqueci de pôr um pano úmido embaixo, por isso que a tábua tá rodando. Ó, esse aqui que a gente faz, tá vendo? desenvolve a malha do nosso lévito, porque depois se você quiser colocar ele pra flutuar, ele vai ter uma capacidade de aprisionamento dos gases da fermentação de forma mais eficiente. E ele também não vai ficar aquele rolinho que racha todo, certo? Quando você coloca na água. Então, é por causa disso, tá bom, gente? Às vezes, vocês veem as pessoas fazendo as coisas e não entendem o motivo, tá bom? Então, eu gosto de explicar bem bonitinho pra que vocês entendam o motivo. Então, assim, a mesma coisa o lévito. Se eu quero fazer alguma massa com ele ainda hoje, eu tenho que deixar ele fermentar. Ponho na água, faço o teste de flutuação, em uma, duas horas ele sobe e eu já sei que ele tá bom. Ou uso, ou realimento dependendo do tipo de preparo. Pra pão, posso usar. Pra panetone, preciso realimentar mais umas duas vezes para tirar completamente a acidez. Mas, se eu vou conservar em geladeira, pessoal, eu não vou pôr na água. Eu vou deixar ele no pote mesmo, quietinho lá, por pelo menos uns 20, 30 minutinhos, vou pôr lá de volta, quietinho mesmo lá, e quando ele der um startzinho de fermentação, eu então guardo na geladeira. Então, esse foi o meu lévito do moinho, que estava alimentado 212, ficou cinco dias na geladeira paradinho a cinco graus, e eu fiz um descarte e realimentei 212. Vai ficar quietinho aqui, meia horinha, dá um start de fermentação e volta para a geladeira. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, aproveitem, curtam, compartilhem com os amigos. E aí, você pode me perguntar, Cris, o que você faz com o descarte? Então, vou explicar para vocês, esse descarte ainda está aromático, não está ácido, não está degradado, ainda tem alguma estrutura de glúten, mas não está pronto para fermentar um pão. Então, eu posso utilizar esse descarte de diversas maneiras. Uma delas é fazer a receita do pão CDL, que a gente faz uma fermentação mista, usa o levain para dar aroma e acidez e usa fermento biológico para dar a fermentação. A gente também pode usar o descarte bom para fazer outras receitas que levam trigo, um bolo, uma panqueta, um crepe, uma piadina, grissine, cracker, infinitas. Alunos da terapia do pão ganham de bônus o e-book com várias receitas com descarte de levain. Eu aqui hoje vou fazer uma coisa que é bem interessante também. Eu vou desidratar porque é um descarte que está bom e que ele vai compor depois o kit do aluno. Ou seja, essa maneira de desidratar o fermento é boa para a gente transportar, para a gente enviar pelo correio. Então, eu sempre tenho os meus descartes de qualidade. Eu nunca deixo os meus fermentos ficarem velhos. Eu sempre alimento antes do descarte ser um descarte ruim porque eu estico ele aqui no acetato deixo ele ficar quietinho aqui esticadinho de quatro a cinco dias em temperatura ambiente controlada tipo 20 25 graus deixa secar num lugar seco e arejado livre do sol certo? Bem esticadinho e nesse período de tempo se tudo der certo ele fica assim ó ó que legal ele forma essas casquinhas ó ele fermenta um pouquinho seca e vai soltando a gente não precisa fazer força nenhuma tá vendo ó e é isso aqui gente que garante a longevidade do seu fermento então se você quer fazer uma reserva de segurança aí pra nunca ter o perigo de perder o seu o seu levã essa na minha opinião é das melhores maneiras ah Cris eu não posso congelar então tem muita gente que recomenda o congelamento eu já fiz teste não gostei acho que perde muito das propriedades dá muito mais trabalho pra recuperar dá quase o mesmo trabalho de fazer um do zero enquanto esse aqui que é o que eu mando pra todo o Brasil no kit do aluno em 3 a 4 alimentações em condições ideais claro né com água pura com farinha de qualidade numa temperatura adequada de uns 25 graus de 3 a 4 alimentações sequentes né com descartes e tudo mais ele já se recupera então eu acho de fato essa a melhor maneira pra se conservar né uma isca de segurança e também pra você que por exemplo fez bastante pão mas por alguma razão vai ter que parar né de fazer seus pães e não quer perder seu levã e também não quer ficar alimentando à toa sem usar aí você desidrata guarda o pacotinho assim né e aí quando você quiser reativar gente 100 gramas é disso aqui dá uma infinidade então quem for reativar pega só 10 gramas 10 gramas é bem pouquinho mesmo hidrata com 100 gramas de água pura água livre de cloro e mistura com 80 gramas de farinha faz uma pastinha deixa fermentar ficou lá 24 horas dobrou de tamanho tira metade alimenta de novo com a mesma quantidade de dessa pastinha aí você multiplica por 2 põe água multiplica por 3 põe farinha e deixa lá em temperatura ambiente até dobrar de tamanho e assim você repete descarta o resto fica só com metade alimenta 1, 2, 3 e assim você vai de 2 a 3 alimentações o seu fermento se recupera e volta a atividade ok então essa é a informação que eu tinha pra passar pra vocês sobre o fermento desidratado